Você comeria um sorvete no peixe? Calma aí que não é o que parece. A gente foi na sorveteria Dumbo, que fica no Oscar Freire, e você monta o sorvete do jeito que você quer. Na casquinha, no copinho, no taiyaki, que é esse peixe aí, que é tipo uma massa de panqueca japonesa. A gente decidiu ir porque vimos vários vídeos falando do mal de lá, que não era bom e tal, daí a gente ficou curioso. Montamos o nosso assim, taiyaki com recheio de Nutella, sorvete de creme, mini Oreo e canudinho recheado. Custou 20 reais. O sorvete é gostoso e o taiyaki não tem consistência de uma casquinha, ele é mais macio e vem quente. Então, no final, o sorvete derrete mais rápido, né? Mas nada que estrague o rolê. A gente curtiu, mas depende de como você monta o seu. Pode ser que, dependendo da combinação que você faça, não vai ficar bom mesmo. Mas aí foi a combinação que você fez. Por exemplo, a gente ama o wasabi. Lá tem calda de wasabi, mas aí a gente provou e o gosto é tipo wasabi misturado com leite condensado. E aí, sei lá, se pedir isso aí, vai ficar ruim mesmo. Manda pra rouba que precisa ver esse vídeo.